Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis, rapaziada, pra você que é novo no canal, meus parceiros, já deixa seu like e se inscreva aí abaixo pra fortalecer, demorou, minha rapaziada? E hoje é o seguinte, meus parceiros, tamo aí com o grau de quebrada, fechou? Meu projeto aí, um novo jogo aí pra vocês, mais um jogo, hein, rapaziada, mais um jogo aí naquele modelo, pra vocês que não viram, né, vocês ficaram pedindo bastante, né, JLM, cadê a atualização do seu jogo? Cadê seu jogo que não lança nunca e nada e nada e nada, rapaziada, mano, tô numa correria aqui sinistra, certo? Mas é isso, mano, vai dar certo, tô fazendo aqui as paradas devagar, demorou, rapaziada? Já deu uma mudada aqui, certo? Eu consegui colocar algumas motos novas, eu não tirei algumas motos que eu falei, mas vou tirar ainda, demorou, vou tá colocando algumas outras, e é isso, rapaziada. E meus manos, como você pode estar vendo, né, ó o menuzão aí do brabo, fechou, rapaziada? Tá com essa garagem aí de fundo, demorou? Mas depois vai vir um projetinho 3D aí, bem elaborado, naquele modelão, demorou, minha rapaziada? O menu eu deixei assim, mano, simples e básico, fechou? Aqui tem a logo do game, grau de quebrada, né, aqui no canto aqui, certo? Aqui, não, aqui, ó, nesse canto aqui, ó, ó lá em cima lá, rapaziada, certo? Aí aqui embaixo da minha facecam tem uma seta pra cima e tem essa outra seta pra baixo, que é pra gente mudar de moto, certo, meus manos? Então você não precisa ficar clicando em moto, deixei ele bem mais simples, mas depois a gente vai tá mudando esse daí, certo, rapaziada? E aqui em motos, meus manos, eu não mudei skin ainda, vou mudar, tô em busca de uma skin aí da hora, certo? Por enquanto eu vou tá deixando a do GTA, mas mais pra frente eu vou tá criando uma skin aí da hora, eu já sei até alguns programas que cria, certo, minha rapaziada? E é isso, mano, aí a gente tem a Saara, tem a Harnish, tem essa 160 aqui que ela tá com esse bugzinho, depois eu tenho que arrumar. A moto nova que chegou foi essa Start aqui depenada, demorou, rapaziada, deixei ela azulzinha naquele modelo, certo? Chegou também a 150 em família e a XT660, meus parceiros, olha aí, chama que chama, hein, rapaziada? Aqui agora, mano, pra mim, tá mandando o jogo pra vocês, é só trocar skin, arrumar os roncos das modos, certo, rapaziada? Mano, ronco é uma parada embaçada, porque, tipo, é treta, rapaziada, é treta, mano, porque se você pegar um áudio gravado, como a maioria das pessoas fazem, e é o que eu vou ter que fazer, certo? Porque eu não tenho verba ainda pra tá desenrolando os roncos da hora, demorou, minha rapaziada? Mas é isso, mano, o joguinho tá ficando muito louco, demorou? E é isso então, hein, minha rapaziada, vamos de marcha, olha o layout de botão aí, como é que ficou clean, do jeito que eu queria, tá ligado, rapaziada? Eu mesmo que fiz esse modelinho aqui, ficou muito louco, hein, família? E vamos de marcha, hein, meus parceiros? Chama aqui, chama, hein? Vambora, fi! Rapaziada, o negócio que eu quero arrumar, mano, é esse grau, certo? Dá um talento também na física, eu vi que vocês comentaram bastante aí, ah, Geliano, o personagem tá saindo da moto e pá, não sei o que lá, mas depois a gente vai arrumar tudo isso, certo, minha família? Vamos tá dando um talento nessa física também, vamos tá deixando, tipo, um grau contínuo aqui, ó, porque pra você dar grau, o personagem ele chama, para, chama e para, tá ligado? Vou deixar, tipo, um negócio mais simulado, né, rapaziada? Conforme você vai apertando o botão de grau, o personagem vai subindo gradativamente, fechou, minha família? E acompanha, meus manos, o mapa continua o mesmo, certo? Não mudei nada ainda, o que a gente colocou mesmo foi o layout de botão, demorou? Primeira pessoa não tem, mas breve, breve vai chegar aí pra vocês, demorou, hein, rapaziada? E é isso, hein, mano? Olha que da hora, rapa, tô nem, tipo, acreditando, tá ligado, mano? Que eu tô conseguindo desenrolar essas paradas, junto com a ajuda de um outro mano aqui, eu não vou citar o nome dele, demorou? Porque não vem ao caso, mas se ele quiser que eu cita o nome dele no próximo vídeo, eu cito, demorou? E é isso, mano, eu sou muito grato a você aí que tá ajudando. E marcha, hein, rapaziada? Você tá doido, hein, mano? Chama que chama, hein, fi? E meus parceiros, como vocês sabem, né, tem muito jogo de moto, rapaziada, então, mano, vai ser tenso, demorou? Mas é isso, fi, vamos de marcha, vamos pra cima, naquele modelão, peço a ajuda de vocês aí também pra tá baixando. E se eu lembrar, rapaziada, eu vou tá colocando o link aí, mano, no primeiro comentário fixado, demorou? Pra você que quer jogar, e você que já estiver jogando, me marca lá no Insta que eu vou tá repostando geral, demorou, minha família? Mano, muito louco, rapaziada. E o que mudou aqui também, né, foi o menu. Olha que da hora, rapaziada, como é que ficou? Ficou bem cleanzão, certo? Não ficou aquele monte de informação na sua frente, tudo de uma cor só. Eu quis deixar aqui uma parada meio diferenciada, eu coloquei aqui controles azul. Aí dá pra gente colocar seta, joystick, fechou? Aí aqui nos gráficos dá pra você colocar o gráfico baixo, médio e alto. Aí aqui embaixo da facecam tem o botão do menu e o botão de voltar. Muito louco, rapaziada. Aí você apertando o botãozão de menu, você volta lá pro menu, onde você nasce, né, entre aspas. Demorou? E é isso, hein, rapaziada. Vamos lá de 150, hein, naquele modelo. Olha ali, ó, o negócio que eu não reparei, rapaziada, ó. A roda da 150 como é que tá desalinhada. Então, depois eu tenho que alinhar isso daqui, certo, mano? Mano, mas tá ficando da hora, família. Tá ficando da hora, eu tô até me surpreendendo, mano. Papo reto de verdade. Depois a gente vai tirar essas calçadas aqui, certo? Essa parada alta, porque atrapalha, né, mano? Infelizmente, rapaziada. A logo também do game ficou da hora. Eu criei um Instagram, vou tá deixando aí na descrição também. Pra você que quer seguir. E marcha, meus parceiros. Vambora. Naquele modelo, mano. Chave demais, rapa. Ó, calmou, fi. Vambora. Chama que chama, hein. Aí, rapaziada. Como é que vem aí, fi? Devagar e sempre. Uma parada que eu quero arrumar é só o grau, mano. O grau dá um talento nessa física. Que margem, fi. Você tá doido, rapaziada. Deixar ela um... Deixar ela um pouco mais simulada, tá ligado? Um pouco mais levinha, certo? O grau também. Colocar pra raspar. Acompanha, meus parceiros. Que essa daqui vai vir pedrada demais, fi. Chama. Ó. Afemaria, vi. E, meus manos, uma parada que eu não tenho nesse mapa aqui é o rodograu, né, ainda. Mas mais pra frente a gente vai tá colocando sim, mano. Esse mapa aqui... Eita, que seguro, fi. Calmou. Esse mapa aqui, ele é grande, certo? Não tá pesando nada. Testei no meu celular Android também. Tá suave. Demorou. Ainda mais tem essas opções aqui de diminuir o gráfico. Então, meus parceiros, tipo, tá rodando uns 80, 90 FPS aí. Suave. Suave demais. Ó. Chama, fi. Mano, eu só preciso arrumar isso, rapaziada. Depois que arrumar, fi, sai da frente. Aí depois vai vir os modelos também, né, das motos. Vou vir com os modelos exclusivos aí. Demorou? Tem um contato do mano. Aí ele vai tá fazendo os modelos pra nós. Então, vai mudar, né, rapaziada? Essa parada aqui, ó. Vou tá mostrando pra vocês, ó. Tá vendo ali que a... Que a roda, ela sai da bengala, mano? Então, vai mudar. Vai ser, tipo, tudo certinho, meus parceiros. Mas isso demanda tempo e... Tá ligado, rapaziada? Mas eu tenho fé em Deus, mano, que vai dar certo. Demorou? E é isso, fi. Vambora. E eu acho que de novidade é isso, hein, rapaziada. Mano, menu, layout de botão também mudou. Inteiro, certo? Aí eu vou vir com os roncos das motos. Aí depois, que mais, rapaziada? Os roncos das motos, a skin. Hum, demorou? Eu vou tá colocando uma skin básica aqui, mas depois eu vou tá mudando. Tá colocando um personagem mais da hora. Tá colocando até um... Um personagem gordo aqui pra nós tirar uma ronda. Vai ser da hora, hein, rapaz? Aí depois pode vir até uma oficina. Umas paradas da hora. Certo, meus manos? E eu acho que é isso, hein, rapaziada? Tipo, por uma parada que... Que eu tô aprendendo, tá ligado, mano? A mexer em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Demorou? Os caras acham... Ah, é fácil, é fácil. Sérgio, L&M, qual que é o aplicativo que você usa pra você fazer jogo? Mano, não é assim, família. O negócio é embaçado, meus parceiros. Tipo, pra vocês que tá vendo, acho que é, tipo, só pra gente pegar, colocar a moto lá. E já era, não. É muito ajuste. É programação. É embaçado, rapaziada. Embaçado, embaçado demais. E o negócio, tipo, que eu não quis fazer aqui, foi o quê? Tipo, dar um CTRL-C e um CTRL-V e lançar aí pra vocês, certo? Quero lançar, tipo, um negócio meu mesmo, né, rapaziada? Com o meu gosto. Uma parada diferenciada, né? Vamos dizer assim, mano. Mesmo que pareça, né, com os iguais, mas eu vou tá indo pra um lado aí diferente. Demorou, meus manos? E eu acho que é isso, rapaziada. As novidades, mano, foram essas. Demorou? E é isso, mano. Chama aqui, chama, hein? Aí é só tá ajustando os ronquinhos, os personagens e marcha, hein? Eu acho que talvez... Acho que no final desse mês, rapaziada. Esse jogo já vai tá aí na Play Store pra vocês, meus parceiros. E, rapaziada, mano, pra você que quer fortalecer, demorou? Só dá um salve lá no Insta, que a gente troca uma ideia, fecha até um trampo. Se você desenrolar, a mexer com o mapa, essas paradas, mano. Dá um salve lá no Insta, demorou? Que toda ajuda, mano. Ajuda ou trampo vai ser, tipo, bem-vinda, tá ligado? E se você precisar da minha ajuda também, é isso, mano. Vai ser uma via de mão dupla, tá ligado? O que eu não quero é gente falsa no meu pé, demorou? Quero só a distância, rapaziada. Só a distância desse tipo de pessoa, mano. E é isso, rapaziada. Mano, eu acho que essas foram todas as novidades. Vou tá evitando perreca aqui, demorou? E é isso, meus parceiros. Deixa aquele likezão, se inscreva no canal pra fortalecer. E já deixa todas as novidades que vocês querem aí nos comentários, demorou? Que eu vou tá lendo de geral, dando coração. Naquele modelo, cês tá ligado que só o GLM traz. Fechou, meu rapaziada? Então é isso, mano. Vou deixar o link aí pra vocês, fechou? Se tiver qualquer erro, mano, deixa aqui nos comentários. Demorou que a gente vai tá corrigindo. Fechou, meu rapaziada? Então é isso, meus parceiros. Fiquem todos com Deus. Até o próximo videozão. Valeu, falou. E fui, rapaziada. É nóis. Vambora. Chama aqui. Chama, hein? Ó o 150. Não testei a XT, mas eu vou deixar aí pra vocês. Demorou, minha rapaziada? Vamos lá, hein? Hahaha.